Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha do paredão do vovô Olhando seu rebolado a pressão do velho baixou Como gostava de olhar a novinha dançando No televisão o dia inteiro olhando Vendeu uma parte do dado pra lutar o paredão Pra fazer forró lá no peito do sertão E quando o véi ligou o som a novinha se aproximou Olhando seu rebolado a pressão do velho baixou Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha do paredão do vovô Olhando seu rebolado a pressão do velho baixou Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha do paredão do vovô Olhando seu rebolado a pressão do velho baixou Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha do paredão do vovô Olhando seu rebolado a pressão do velho baixou Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha do paredão do vovô Olhando seu rebolado a pressão do velho baixou Desça novinha, desça pra matar o véi 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 Desça novinha do paredão do vovô Olhando seu rebolado a pressão do velho baixou Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi Desça novinha, desça pra matar o véi